Música Copa Rio Sul de Futsal, nessa reta final da primeira fase, agora todo jogo é decisivo. Hoje, três partidas movimentaram a tarde de sábado no sul do estado. A gente começa pelo grupo B. Jogando em casa, Pinheiral foi goleada por Rio Claro. Com a vitória, a equipe visitante garantiu o primeiro lugar no grupo e agora vai direto para as quartas de final da competição. De um lado, uma equipe que já estava classificada para a próxima fase. Do outro, atletas que sabiam que a partida de hoje era crucial para se manterem vivos na Copa Rio Sul. A dona da casa, Pinheiral, de camisa laranja, entrou em quadra para o tudo ou nada. E a pressão ficou ainda maior quando Wesley Sequinho abriu o placar para a adversária Rio Claro com menos de um minuto do apito inicial. O dia foi um jogo difícil. Ele estava buscando a classificação ainda, mas graças a Deus o gol saiu muito rápido. Ele deu uma tranquilizada no jogo. Pinheiral mal conseguiu se movimentar no primeiro tempo e a torcida presente viu Feijão ganhar espaço e balançar a rede duas vezes. Iago fez o quarto gol de Rio Claro. A torcida tentava entender o que faltava para Pinheiral achar o caminho do gol. Eu deixaria o Ian de titular, não tiraria ele, botava o Luan e está ótimo. O Alex está mais, está ótimo. Na volta do intervalo, Pinheiral mal conseguiu jogar e viu uma chuva de gols marcados por Feijão, Iago, Felipe Eduardo e o goleiro André. A gente veio, encarou o jogo como uma decisão, que realmente era, porque se a gente não ganhasse, a gente poderia não classificar em primeiro lugar. O gol de honra de Pinheiral veio pelos pés de Yuri. A gente é equipe recente, está vindo em dois anos tentando entrosamento para a gente entrar bem na competição. Foi bom ter marcado o gol, mas não foi suficiente para a gente conseguir virar a partida. E não deu mesmo para Pinheiral, que perdeu em casa, de goleada, Pinheiral 1, Rio Claro 8. A gente estava inventando o atual vice-campeão da competição, sabia que seria um jogo muito difícil. E levando o gol logo no começo, complicou mais ainda para a gente. Saindo atrás do placar, com a equipe qualificada igual a de Rio Claro, ficou bem mais difícil. Agora com 17 pontos, Rio Claro se consolidou no primeiro lugar do Grupo B. Com essa colocação, pula as oitavas e já está garantida nas quartas de final. Nos dá tranquilidade até para ajustar mais a equipe, fortalecer para esse mata-mata, porque vira uma nova competição, precisa saber jogar o mata-mata. E a equipe está forte, preparada, hoje viemos muito concentrado para o jogo. E o resultado, graças a Deus, aconteceu.